Agora pede pra voltar Confesso te amei demais Vivia correndo atrás Falei da minha paixão Fiz tanta declaração Mas você foi me deixando Eu fui me distanciando Até que me acostumei De exterminar nem briguei Eu bem, eu te avisei Agora pede pra voltar Você nem quis me deixar Mas não caio no seu jogo Não faço papel de voto Sou numa boa feliz Antes você não me quis Agora chora mais um pouco Foi tanta decepção Se fez de pano de chão Você nunca me deu alô Brincou, zombou do amor Agora pra mim já chega Deixa a bebida na mesa Só quero comemorar Deixa a tristeza pra lá E vê se para de chorar Agora pede pra voltar Você quem quis me deixar Mas não caio no seu jogo Não faço papel de voto Sou numa boa feliz Antes você não me quis Agora chora mais um pouco Agora pede pra voltar Você quem quis me deixar Mas não caio no seu jogo Não faço papel de voto Sou numa boa feliz Antes você não me quis Agora pede pra voltar Agora pede pra voltar Você quem quis me deixar Mas não caio no seu jogo Não faço papel de voto Antes você não me quis Agora chora mais um pouco Agora chora mais um pouco Aí, viu? Te avisei. Olá, pessoal, tudo bem? E aí, gente, beleza? Olha, eu quero dizer da emoção da gente estar aqui hoje gravando mais um novo trabalho. Eu quero agradecer por essa energia Obrigado por essa força que positivamente nos conduz a um resultado maravilhoso como esse. Obrigado, Deus. Eu espero que vocês gostem espero que o Brasil goste desse nosso novo trabalho, né, Leandro? E foi feito com muito carinho, viu? Pra todos vocês.